E aí, começando mais um Você na TV, auditório maravilhoso Osasco, Itaí Paulista, essas mulheres maravilhosas, as fofoqueiras do meu programa, só tem fofoqueira aqui, uma mais, aqui ó, uma mais fofoqueira que a outra aqui, viu, só tem fofoqueira aqui. É que vocês não sabem que a gente conversa antes de começar o programa, vocês nem imaginam, é fofo. Segura essa imagem, preste atenção no que vocês vão ver agora. A Eduardo Scafone, Eduardo Scafone, é um sensitivo, um parapsicólogo, é o seguinte, ele vai fazer uma participação nesse programa agora, nessas imagens que vocês vão ver, que são impressionantes. Ele vai se fazer passar por um motorista de aplicativo, ele é um sensitivo, Eduardo Scafone, guarda esse nome, hein. Ele vai se fazer passar pelo motorista de aplicativo e vai ver uma pessoa que está solicitando um carro. Ele não conhece a pessoa, ele nunca viu essa pessoa. Aí a pessoa vai esperar um motorista de um aplicativo, mas quem vai chegar dirigindo o carro? O Eduardo Scafone, ela pensa que é um motorista de aplicativo e ele nunca viu essa pessoa. E essa pessoa nunca ouviu, correto? Ela vai para um lugar, ela pediu um carro de aplicativo. Pois muito bem, veja o que vai acontecer. Preste atenção, coloca aí. Olá, eu sou o Edu Scafone, como muitos sabem, Paranormal, e hoje eu me transformei em motorista de aplicativo. Além de compartilhar as viagens com os passageiros que passarem por aqui, eu também vou compartilhar os dons paranormais. Vamos ver o que vai acontecer? Bom, vamos começar aqui então, escolher uma corrida. e vamos ver quem que vem. Estou procurando viagens. Quem que é? Célia, vamos lá. É Célia, né? Isso. Tudo bem, Célia? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Para onde que você vai mesmo? Eu vou para Lapa. Tá, vou iniciar aqui então a corrida. Ok, vamos lá. Tá bom para você assim, o vidro, o que é que feche? Tá bom, tá bom. Hoje está um dia bonito, né? Nossa, o dia está lindo hoje. E você trabalha? Eu trabalho. O que você faz? Sou cuidadora de idosos. Ah, legal. Trabalha bastante tempo nessa área? Trabalho há 17 anos. Que legal. Eu imagino que você tem até uma sensibilidade especial também, né? Que a gente acaba desenvolvendo, né? Quando cuida de alguém, faz esse tipo de trabalho, né? É. Eu tenho bastante esse lado, né? De paranormalidade, sexto sentido, espiritualidade. Desde novo, sempre tive isso muito presente na minha vida, assim. Já teve alguma experiência nesse sentido? Não, experiência mesmo não. Mas eu tive parentes, amigos, que já teve. E você teve perdas difíceis na sua vida, não teve? Tive. Eu acho que foi a pior de todas. O meu filho. Era um rapaz? Era um jovem? Porque eu vejo aparência jovem. É, o meu filho tinha 22 anos. Quando ele faleceu. É. Ele sofreu um acidente de novo. Houve um momento que ele usava, assim, o cabelo baixinho? É, ele gostava de usar o cabelo baixinho e aquele arrepiadinho em cima. Na frente, em cima, né? É. Eu enxergo ele desse modo. E uma coisa que está me tocando bastante é que, desde o momento que a gente começou a falar sobre ele, ele me mostra muito uma criança, uma menina. Tem alguma menininha na família? Tem. Tem a minha neta, Manuela. Ela tem um ano e quatro meses, mas não é filha dele, é filha da minha filha. Seria sobrinha dele? Sobrinha dele. Porque é engraçado que ele mostra muito essa menina, né? E dá a entender que ele conheceu a menina antes da menina reencarnar, né? Ela está com quanto tempo? Um ano. Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Que ele conheceu ela antes de reencarnar e ele se mostra muito feliz, né? Assim, com ela, né? E de olhar por ela, de guardá-la, de protegê-la da onde ele vive. Mas, você sabe me falar se ele sofreu muito nesse acidente? Então, na verdade, o que eu sinto é que ele não teve sofrimento. Eu não sinto que o sofrimento dele tenha sido físico, né? Foram esses sofrimentos emocionais. Mas que ele brinca, que ele fala que ele não quer que fique falando disso, que ele não quer também que você fique nem pensando nisso e nem voltando a viver isso. Você já pensou nisso em muitos anos da sua vida e diz também que ele está muito feliz com as escolhas que você fez da sua vida, a forma que você tem levado, o que você mudou na sua vida de lá pra cá. Que parece que houve mudanças significativas e que ele te apoia em tudo. E que mesmo nos momentos em que você se sinta mais frágil, vulnerável, pra você saber que ele está por perto olhando por você e que ele está bem, que hoje ele está super em paz. Certo? Certo. Estamos chegando aqui no nosso local de destino. Aí eu senti que a Célia no começo estava um pouquinho resistente, né? E depois, aos poucos, conforme ela foi vendo que aquilo que estava sendo dito, de fato, era condizente com a realidade, ela começou a ficar mais leve e colaborar, inclusive, né? Você sabe me falar se ele sofreu muito nesse acidente? O que eu sinto é que ele não teve sofrimento. O que mais me impressionou foi o fato do meu filho ainda estar entre nós, né? Eu não sabia, mas ele ainda convive com a gente. O fato dele estar olhando por nós, torcendo por nós. Pois é, a paranormalidade existe, eu acredito que existe, o sensitivo existe, eu sou um exemplo do sensitivo. Eu sou um exemplo que o sensitivo existe e de forma séria. Quando eu tive um problema que a Márcia, a Márcia sensitiva, a Márcia Fernandes, chegou pra mim no começo desse ano e falou João, faz um, vai fazer um exame e tal, vê alguma coisa, coração. Não é nada sério, mas de repente, se não cuidar, pode ser, não tem nada, eu acabei de fazer exame, não tem nada. E aí, ela falou, mas ó, entre o dia 31 de maio, entre final de maio, começo de abril, algo pode acontecer se você não for ver. Eu falei, Márcia, tranquilo, vai. Aí, passei, viajei, por descargo de consciência, eu fui fazer o exame. Normal, exame de rotina, normal. E aí, chegou lá o médico e falou, João, você vai ter que colocar um estende nas suas artérias, porque você está com 95% da artéria entupida. Eu falei, que é isso, meu? É mesmo? Sabe que dia era? 31 de maio. 31 de maio! A Márcia falou que era final de maio, começo de abril, no dia 31 de maio. Então, março, né? Março, 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 perdão, março. Foi março ou abril, foi março, 31 de março. Então, ela me deu o toque, aconteceu, resolvi, não fiz cirurgia, não fiz nada. Muita pessoa, porque eu fiz cirurgia, não fiz nada disso. Mas poderia ter feito, poderia ter tido uma coisa grave, se não tivesse sido alertado. Então, eu acredito. E o Edu Scarfone, ele é uma pessoa de muita credibilidade nesse meio paranormal. E vocês vão ver muitas coisas dele aqui nesse programa, muitas coisas, muitas coisas. Preste bem atenção agora no que vocês vão ver na história dessas mulheres. Acompanhe. Nayara é uma garota simples, inteligente e de poucas amizades. Algumas pessoas não conseguem entender o seu jeito misterioso de ser. E acha um pouco estranha. Mas, quando Nayara considera alguém seu amigo ou amiga, procura se dedicar por completo. Mesmo não acreditando que o amor faça alguém feliz. Você nunca namorou? Nunca. Nossa, por que você é tão linda? Você nunca conheceu ninguém? Ah, sei lá, eu não acredito muito nessa coisa de amor. Nossa, como você pode falar isso se você nunca experimentou? Pois é, e nem pretendo experimentar. Ah, amiga, para. Você não sabe o que você está perdendo, amor. Muito bom. Ah, é nada. O amor só faz a gente sofrer. Então, eu pretendo nunca namorar. Onde você estava, filha? Por que você demorou tanto? Ah, eu estava conversando com uma amiga. Filha, estava com uma amiga mesmo? Não minta para mim, hein? Estava, mãe. Eu estava conversando com uma amiga. Então, tá bom. Eu não quero que você fique de namorico com ninguém. Pode ficar tranquila. O que foi, filha? Está com uma carinha pensativa? Está longe? Ah, não é nada. É que eu só não gosto de ser diferente das outras garotas. Mas você não é diferente. Eu só quero que você saiba que você não pode ter ilusão que você vai ser feliz no amor um dia. Eu não tenho essa ilusão, mãe. Eu sei que isso nunca vai acontecer. O destino começa a cercar os caminhos de Nayara e Mila, sua melhor amiga, que apresenta a ela um amigo chamado Gustavo. Amiga, oi, tudo bem? Oi. Verdade. Vou apresentar a minha amiga para você. Oi, prazer. Imagina, o prazer foi todo meu. Amiga, daqui nós estamos querendo ir para a casa de um amigo. Você topa? Ah, não. Eu já estou indo embora. Nossa, mas por quê? Ainda está cedo. Sua mãe não vai se portar de estar com a gente. Não, já disse. Eu não vou. Ah, não acredito. Você vai desprezar a minha companhia? Eu estou indo, tá? Nossa, acho que ela não gostou de você, não. Nayara também sentiu atração por Gustavo, mas preferiu ignorar esse tipo de emoção por conta da insegurança que sente em relação ao amor. Oi, filha. E aí, alguma novidade? Ah, nada. Conheci um novo amigo. Como assim um novo amigo? Nossa, mãe, é um amigo de uma amiga minha. Filha, por favor, quantas vezes a gente já conversou sobre isso? Ué, agora eu não posso nem ter amigos mais? Conversar pode, mas eu sei muito bem onde vai dar isso. De nada, mãe. Ele é só um amigo, só isso. Então tá bom. Espero que você não se iluda. Eu já falei, eu nunca vou me apaixonar. Depois de muita insistência, Gustavo convence a amiga a marcar um encontro. Ele quer realizar o desejo de ser mais do que um amigo para Nayara. Oi, tudo bem? Tudo. Você tá com pressa? Por quê? Quer me falar alguma coisa? Sim, eu queria conversar com você, te conhecer melhor. Você não quer me conhecer melhor? Te conhecer pra quê? Ué, pra gente ser mais amigo ainda. Olha, eu acho que você tá confundindo as coisas. Não, não tô não. E eu sei porque eu te chamei aqui pra conversar. Ah, pra quê? O que é isso? Tá ficando louco? Eu só quero beijar você. Mas eu não quero te beijar. Calma, vamos conversar? A gente não tem mais nada pra falar. Temos sim. Olha aqui, você nunca mais tenta me beijar, entendeu? Eu sou só sua amiga. Eu não acredito nisso. Problema seu, agora eu tenho que ir. Mas já? Por quê? Ué, eu tenho um encontro. Encontro e com quem eu posso saber? Isso não te interessa. Mas com quem será que ela tem um encontro? Inconformado com o fora que levou de Nayara, Gustavo fala com Mila sobre a atitude de sua amiga e indiretamente pede um conselho a ela. Nossa, eu não acredito que ela fez isso com você. Fez isso, acredito? Me deixou sozinho. Nossa, o problema é que ela é tímida, né? Tímida. Pra mim ela não é tímida nada, ela só faz tipo. Não. Por quê? Ela falou pra mim que tinha um encontro. Será? Acho que não, hein? Pra mim ela tem outro e se faz de santa. Acho que não. Ela tá com medo de se apaixonar por você. Eu juro que eu não entendi a atitude dela. Eu, é que ela é estranha, né? Mas ela é uma pessoa que tem gente boa. É, e pior que ela mexe muito comigo. Meu, vai atrás dela. Não deixa escapar essa oportunidade. Decidido do que quer, ele acredita que pode conquistar o amor da amiga. Se ela lhe der pelo menos uma chance. Você aqui de novo, o que você quer? Eu quero falar com você. A gente não tem mais nada pra conversar. Temos sim, claro que temos. Eu queria te pedir desculpa por aquele dia eu tentar te beijar. Tá bom, tá desculpado. Eu também queria te perguntar outra coisa. O quê? Você quer namorar comigo? É claro que não. A gente é só amigo e você não pode se apaixonar por mim. Mas por quê? Me dá uma chance só. Não, porque eu não quero que ninguém se apaixone por mim. Nayara procura Mila para desabafar. Fala de todo o nervosismo que está sentindo por causa da insistência do Gustavo em namorar com ela. Irritada com ele, Nayara faz um pedido à amiga. Amiga, o que está acontecendo? Você está irritada? Ai, aquele seu amigo, ele me deixa irritada. O que ele fez? Ai, ele fica insistindo, está querendo namorar comigo. Tenho certeza? Claro, ele me falou. E por que você não aceita? Porque eu não vou namorar com ele nem com ninguém, eu já disse. Nossa, mas ele é uma pessoa tão boa, maravilhosa. Olha, me faz um favor, fala pra ele tirar essa ideia maluca da cabeça, porque não vai dar certo. Por que ela não quer se relacionar com ninguém? Sua mãe busca forças em suas orações. Ela permanece ajoelhada por horas, todos os dias, a fim de ser atendida em seu pedido. O que será que ela pede em suas orações? Por que se sacrifica tanto? Parece mesmo que quando estamos amando alguém, nossos caminhos se cruzam. E foi exatamente isso que aconteceu com Nayara e Gustavo. Quando Nayara voltava do colégio para casa, Gustavo a encontrou. Oi. O que você quer? Eu quero saber por que você não deixou demonstrar todo o meu amor que eu sinto por você. Para com isso. Fala pra mim o porquê. Porque eu não quero mais te ver, eu não quero mais falar com você. Eu amo você. Eu também. Depois de saber que Nayara corresponde ao seu amor, Gustavo vai até a casa dela para convidá-la para sair e almoçar. O que você quer aqui, hein? Eu vim falar com a sua filha. Falar o quê? É com ela que eu quero falar. Escuta aqui, garoto. A minha filha não é uma qualquer. E eu sei disso. Por isso que eu amo. Ama? Ama nada. Para com isso. E eu acho melhor você esquecer ela, tá? Ah, e por quê? Por quê? Porque ela não nasceu para casar. Posso ver ela, por favor? Impossível. Ela foi viajar essa madrugada e pediu para não falar para você. Eu não acredito. Ela fez isso? Ah, fez. E a senhora ainda diz que ela não ama qualquer? Ela foi viajar com quem? Ela tem alguém, não tem? Me fala a verdade. O que ela esconde das pessoas para não assumir o amor? O quê? Mas por que Nayara fugiu do amor? O que ela esconde para não se relacionar com ninguém? Será que Nayara tem outra pessoa? Algum amor proibido? Muito bem. Nayara, bom dia. Bom dia, João. Essa é a sua história? Sim. Muito bem. E você quer revelar esse segredo que você guarda aí, as sete chaves? Você quer revelar para o Gustavo, é isso? Sim, quero. É isso que você quer fazer? Você fugiu do Gustavo? Sim. Muito bem. Gustavo está aí? Gustavo, pode entrar, por favor. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Está aí a Nayara. Nayara, por que você está me fazendo uma coisa dessa? Não estou fazendo nada. Eu não sou obrigada a carregar uma culpa que não é minha. Eu não sou obrigada a passar por isso. Lógico que sim, Nayara. Eu tentei falar com você numa boa, não tentei? Tentou, mas vamos tentar de novo. Eu tentei conversar com você numa boa, sentei e conversei. Você não me respeitou a minha decisão. Mas eu gosto de você, eu te amo, Nayara. Tá, mas eu não quero. Eu não quero. Eu já falei que eu não quero. Mas a gente se ama, você já me deu um beijo, Nayara. Tá, mas eu não quero. Você se iludiu com um beijo. Um beijo. Eu não quero, não quero. Não adianta, eu não quero. Ô, Gustavo, é complicado, né? Você ama mesmo a Nayara? Amo mesmo. Fala perto do microfone. Ama mesmo? Amo muito. É o seguinte, normalmente, nesse caso, eu não sou muito de conversar de segredo, não. Eu sou mais de levar a coisa como está indo. Me diga uma coisa, você tem noção do que você vai dizer para ele? Com certeza. E como é que você quer levar a sua vida daqui em diante? Como é que você quer levar a sua vida? Porque eu não quero carregar uma culpa que não é minha por não ter falado a verdade para ele. Sim, mas isso com ele. Mas independente. Eu só vou te fazer uma pergunta com sinceridade. Você me responde com sinceridade. Você gosta dele? Não. Não gosta? Não. Gosta sim. Gosta. Tenho certeza. Gosta sim. Ele perguntou para mim ou para você? Não, mas eu tenho direito de falar. Ele perguntou para mim ou para você? Nayara. Você não gosta dele? Não. Então por que você vai fazer esse tipo de revelação? Porque quando a gente ficar... Ficava não, né? Rolou um beijo. E ele se apegou. Ele foi atrás de mim na casa da minha mãe. Ele está grudento. Ele está possessivo. Ele acha que onde eu vou, com qualquer amiga minha que eu saio, eu tenho que dar essa situação da minha vida para ele. Você se dava bem com a mãe dela? Como é que é a história? Me dava bem sim, só que depois daquele dia que eu fui na casa da Nayara, não deu certo. Não deu certo. Mas aí já era. Aí já era. Já era. Já era. Muito bem. E você tem alguém no momento? Não. Não. Você tem alguém no momento? Também não. Também não. Bom, me diga uma coisa. Preste bem atenção. É um dos segredos, eu não diria loucos, mas é um dos segredos mais polêmicos que vai ter nesse programa. Quer ver uma coisa? Bota os objetos aí, ô Marília. Dado. Ok. O dado é um jogo. Vamos retrasar. Criança. Vai. Ela não está esperando o filho. Eu já vou até avisando para você. Véu. Casamento. O que é o véu? Uma vela. Uma vela. E uma rosa. Ok. Ninguém morreu nessa história, ninguém morreu até agora, graças a Deus. O dado é um jogo. Tudo é um jogo. A vida é um jogo. A nossa vida é um jogo. Ou você sabe jogar, ou não sabe jogar. A nossa vida, se fosse colocada como uma partida de futebol, você vai dizer, o time perde, outro ganha ou dá empate, né? Sim, mas aqui não é loteria. Correto? No casamento, é um exemplo. No relacionamento a dois, eles não são casados? Namorados? Nem chegaram namorados direito. Deus me livre. Mas a gente ficou uma vez já. Só uma vez. Um beijo. Uma vez. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Mas tudo bem. Um beijo. Mas tudo bem. Não importa. Ok. Mas veja lá, eu tô dizendo, mas é um jogo. Alguém jogou. Ninguém dá beijo à toa. Por algum motivo deu, ou por gostar, ou pra saber qual era, ou por algum motivo. Mas João, foi um beijo. Mas ela me deu um beijo e falou que me ama. Qualquer pessoa que eu beijar aqui, eu vou ter um compromisso, eu vou ter que dar satisfação? Não, não necessariamente. Discordo. Então? Discordo. Discordo. Não, não, não. Uma pessoa que dá um beijo, ela é obrigada a ter um compromisso. Sim, eu sei disso. Entendeu? Só que ela falou que me ama. Ah, ela chegou a dizer. Falou que me ama. Ok, então presta atenção. Então, é onde eu quero dizer. Então, jogar, você pode jogar. Mas quando jogar, saiba jogar. Saiba jogar pra não dar problema. Você tá pronta pra revelar o segredo pra ele? Sim, tô pronta. Você tem a pessoa outra certeza? Com certeza. Então pode revelar o segredo pra ele. Pode revelar, vocês vão... Eu nem vou perguntar pra o Ditor, que vocês não vão adivinhar mesmo. Vocês não vão adivinhar. Tá pronta? Pode revelar. E olha o que ela vai revelar. Pode ser. É isso ou não é? Agora, o que ela vai revelar, presta bem atenção, significa que... Significa que... Alguém da família dela jogou. Por isso que eu falei o tempo inteiro sobre o jogo. O jogo que eu digo é jogar com a vida. Jogar com a vida. E a família dela jogou. Alguém da família dela jogou. Quer saber quem foi que jogou? Querem saber? Quem quer saber, levanta o braço. Quer apostar que muitos de vocês já jogaram parecido? Quer ver? Mas, antes dela dizer, um casal que também jogou. Casado quatro anos. Mas um jogou a vida fora. Por quê? A Eliana. Ela não tem filhos com o Henrique. Estão separados há dez meses. Ela traiu o marido. Ela traiu o Henrique. Nada mais, nada menos. Com o padrinho de casamento deles. Eles casaram, não casaram? O Henrique e a Eliana. Só que eles tiveram um padrinho de casamento. E ela traiu o marido com o ex-padrinho de casamento. Agora ela quer o perdão do marido. Estão dez meses separados. Será que consegue? Acompanhe. Acompanhe aí com a Tatiana. A história de hoje é uma história bastante delicada. Eu estou aqui com a Eliana. E a Eliana veio para cá, João, em busca do perdão do Henrique, que é ex-marido dela. Eles foram casados por quatro anos e estão separados há dez meses por causa de uma traição da Eliana. E para piorar a situação, João, essa traição aconteceu justamente com um padrinho de casamento dos dois, que é um dos melhores amigos do ex-marido da Eliana. Eliana, conta para a gente como é que era o seu relacionamento com o Henrique antes da traição. Então, o meu relacionamento com o Henrique era muito saudável. Nós nos dávamos super bem. Nós tínhamos uma relação tanto amorosa conjugal quanto na amizade também. Ele era muito companheiro. Ele fazia tudo por mim. Ele me ajudava bastante em momentos ruins, momentos bons. Ele sempre foi minha companhia. Era saudável. Como é que foi que isso aconteceu? Então, quando nós nos casamos, tivemos convidados, né? E um deles, que era o melhor amigo, que foi nosso padrinho, nele, no casamento ele foi também. Então, eu comecei a despertar um interesse por ele no dia quando eu o vi e fui conversando com ele. Oi, tudo bem? Como você está? A conversa foi desenrolando. E acabamos nos encontrando na festa, né? Então, na festa, quando ele foi, nós ficamos juntos um pouco conversando, nos aproximamos um pouco mais. E daí que rolou tudo. Que marcamos encontros, fomos saindo. E como é que foi que o Henrique descobriu essa traição de vocês? Então, o Henrique, ele descobriu depois, quando eu saí da nossa casa. Depois de um mês. E eu desisti dele. Eu procurava motivos, pretextos para brigar com ele. E falar, olha, não quero mais. E eu acabei saindo de casa. Fui para a casa da minha mãe. E ele descobriu por rede social. Porque temos amigos em comum. Então, acabaram assim que colocando fotos nossas, minha e do padrinho. E aí, ele acabou descobrindo. Eliana, você está arrependida? Sim. Estou muito arrependida pelo que fiz. Como essa história vai terminar, nós vamos ver agora, aí no palco, com você, João. Muito bem, Tatiana. Eliana, bom dia. Bom dia, João. Muito prazer em conhecê-la. Não estou aqui para lhe julgar. Se tem uma coisa que eu não vazo na vida, é julgar os outros. Sabe por quê? Porque quando você julga os outros, você, ao mesmo tempo, está se colocando no mesmo bailaio. Então, você está se dando o direito de ser julgado também. E eu acho que ninguém gosta de ser julgado. Eu, pelo menos, sou o que eu quero. Agora, uma observação, um questionamento, tal e coisa, tudo bem. Você, quatro anos casada, né? Sim, quatro anos casada. Você conheceu o Henrique como? Eu conheci numa balada na Augusta, entre amigos em comum. Certo. Quando nos conhecemos, fomos conversando. E aí, começamos a nos gostar. Certo. Começamos a namorar. E depois resolvemos a ficar juntos, namorar, casar. E aí, não tiveram filho, por opção? Não, não tiveram. Não quiseram ter? Não. É muito novo, a gente está muito novo. Então, eu falei, quatro anos. Não, tudo bem. Casamos... É uma opção, não quiseram ter filho. Sim, nos casamos cedo. Eu com 20 e ele com 22. Certo, certo. Bom, no dia do seu casamento, você, obviamente, jamais poderia imaginar que um dia você fosse se relacionar com um dos padrinhos. Jamais. 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 Mas, eu... No dia do nosso casamento, quando ele convidou esse amigo dele, o melhor amigo dele de infância, praticamente. Mas foi padrinho dele? Foi padrinho dele. Então... Mas você já conhecia? Não. Não. Não conhecia. Então, eu vi ali na festa, comemorando com todo mundo. Ele me chamou atenção, porque ele é um rapaz, assim, muito elegante. Ele é muito bonito. Então, ele me chamou muita atenção. Esse padrinho? Muito, muito atenção. Esse padrinho. O amigo do teu marido... Me chamou muita atenção. Foi padrinho dele? Isso. Mas, naquele momento, chamou atenção. Mas, nada mais me chamou atenção. Nada interferiu. Nada interferiu. Continuei lá. Minha decisão era casar. Vou casar, ok. Muito bem. Quando é que realmente aconteceu de você se relacionar com esse amigo de seu marido, que foi seu padrinho e padrinho de seu marido, de casamento? Então, após o casamento, passaram-se anos, né? E depois, quando eu e o Henrique já tivemos nossa casa, nós marcamos uma festa. Marcamos para todo mundo ir lá na nossa casa, porque aí damos um churrasco para os padrinhos também, né? Sim, sim, sim. Por ser uma coisa tão simples. Mas isso depois de muitos anos? Depois de muitos anos. De casados. Sim, depois de muitos anos de casados. Então, assim, mais ou menos, vai, dois, três anos, né? Ficamos há quatro anos. Sim, aí vocês convidaram. Ah, vamos convidar os padrinhos nossos de casamento. Sim, sim. Vamos reencontrar. Sim. E então, criamos um grupo com todos os padrinhos. E este padrinho, um amigo dele, estava lá no grupo também. E aí, eu chamei ele no privado para conversar com ele. Eu fui... Isso no grupo de WhatsApp. Isso, no grupo de WhatsApp. Mas aí, você fez um grupo de WhatsApp e você chamou ele no privado. Eu chamo ele no privado. O que quer dizer? Ela falou para esse rapaz. Ó, vamos conversar só nós dois no WhatsApp. Meu e teu. Vamos sair fora desse grupo. Continuando no grupo, mas conversar. A gente conversa só no nosso. Mais ou menos isso? Sim, com certeza. Eu fui convidá-lo no privado. Ok. Até porque o Henrique estava no grupo também. Então, não podia ser muita coisa assim, muito explícito, né? Tá. E aí, nós fomos conversando, conversando. Conversa vai, conversa vem. E eu vi que tinha uma brecha e ele também estava com algum interesse. Até que, beleza, marcamos. Quando foi o dia do evento na minha casa, a gente conversou bastante, nos aproximamos bastante. Tivemos trocas de olhares. E daí, em diante, começamos a ficar. O relacionamento. O relacionamento. E quanto tempo você ficou com esse rapaz? Esse padrinho de casamento. Quatro meses. Quatro meses? Quatro meses. Até que o Henrique soube ou você contou? Ele soube depois, porque eu deixei ele, depois de quatro meses. Eu saí da nossa casa. Eu saí de casa. Por causa desse rapaz? Por causa desse rapaz também. E o que aconteceu que não deu certo com esse rapaz? Então, quando, em dois, três meses, eu descobri que ele era bissexual e ele ficou com um amigo meu. E aí, você terminou com ele? Eu terminei com ele. E agora você quer o Henrique de volta? Eu quero o Henrique de volta. Mas você só terminou com ele por ele ser bissexual ou porque você gosta e ama o Henrique? Eu amo o Henrique porque, foi como eu falei no início, eu quis o padrinho dele porque eu tive uma atração. Essa atração carnal. Foi uma atração, assim, sabe, de momento. É uma química. Falar, eu quero essa pessoa, eu quero beijar essa pessoa, eu quero namorar essa pessoa por um tempo. Eu quero ficar com essa pessoa. Mas eu não tive nada sentimental por ela. É, isso é muito ruim. Isso me estragou muito também. Isso é muito ruim. Porque dizem, ah, às vezes a pessoa não tem a química. Ok, não tem química. É ruim também. Mas quando você só tem a química e você... A química quer dizer atração pela pessoa fisicamente, tá? Você não tem diálogo, você não respeita. Você só quer ter aquele momento, que não preciso explicar, que você já entendeu, né? O momento dos finalmente. Só. Mais nada. Acabou aquilo. Não existe diálogo. Não tem respeito. Não tem nada. Não tem afinidade intelectual. Quando eu digo intelectual, afinidade de pensamentos iguais. E tudo, né? Não é mais ou menos isso? Com certeza. Ok. É complicado mesmo. Complicado. Como também só o relacionamento afetivo não dá. Bom, você ama bem o Henrique. Sim, amo. É o Henrique que é o cara da sua vida. O Henrique é o cara da minha vida. É o marido que você quer de volta. Sim. Que é o cara que você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Com certeza, João. Vamos ver se o Henrique tá aqui. É uma história bem polêmica a sua. Bem polêmica. Polêmica e séria. Que deve acontecer. Ela não deve ser a primeira e não será a última, hein? Dos dois lados. Seja de homem ou de mulher. No caso, ela é uma mulher que tá aqui. Bom, posso abrir a porta? Pode. Ele tanto pode tá aqui como pode não tá. Posso abrir mesmo? Pode. Posso? Pode. Até eu tô curioso. Eu quero saber quem é esse Henrique aí, viu, meu? Henrique, será que ele tá aí? Pode abrir a porta. Você ou Henrique? Muito prazer. Bom dia, João. Tá bom, meu amigo? Novo mesmo, jovem? Senta aí. Vamos conversar, rapaz. Henrique, tu amadureceu, você amadureceu 20 anos em 10 meses, não? É verdade, João. Não tem como não amadurecer depois de uma experiência ruim dessa, né? Bom, eu percebi que você entrou, mal olhou pra Liliana. Mas isso aí é uma outra coisa. Vocês estão se revendo. Eliana, aqui está o Henrique, que tanto você queria, conversa com ele e tente convencê-lo. Henrique, eu quero dizer uma coisa pra você. Eu amo muito você. Você ama o que eu fazia por você. Não, eu amo você. Não, você não me ama, não. Eu amo você, sim. Você ama a sua arrogância. Não, eu amo você. Eu estou arrependida do que eu fiz. Era pra você ter pensado nisso quando você fez o que você fez, né? Henrique, eu pensei. Eu passei mal por isso. Eu não fiquei bem. Eu vim aqui buscar o seu perdão, que você me deu uma segunda chance de me tornar uma outra pessoa, de fazer tudo de novo. Eu lhe dou a chance de você ficar longe de mim. Não, Henrique. Você não está me entendendo. Eu peço a sua empatia. Eu quero a sua empatia. Você pede a minha empatia, mas você acha que você falou aqui... Henrique, eu não amo... Eu não tive sentimento por ele. Você acha que eu não tinha desejo carnal por outras mulheres? Henrique, eu não tive. Você sabe que eu fui um homem fiel pra você. Eu não tive nenhum sentimento por ele. Você sabe que eu fui fiel com você. Mas, Henrique... Você sabe que eu fui um homem de verdade com você, mas você não foi mulher, não. Mas, Henrique, eu não tive sentimento por ele. Eu não tive nenhum sentimento por ele. E ainda tem a cara de pau de dizer que foi sem sentimento. Foi só pelo prazer mesmo, né? Eu tento explicar pra você, mas eu só quero que você me escute pelo menos uma vez. Tá legal? Eu amo você, eu quero você. Eu só quero conversar com você. Pelo menos a sua amizade, o seu perdão, eu preciso. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer mais. Eu preciso de você. Eu preciso esclarecer tudo o que aconteceu. Você precisa, como eu falei, do que eu fazia por você. Não. Você já viu, João? Um homem que trata a mulher como uma deusa mesmo. Dá tudo o que ela quer. Arruma a casa. Até a calcinha dela eu lavava pra mulher fazer isso comigo. Eu acho o seguinte, eu não gostaria, eu não gostaria de entrar nesse detalhe, de dar palpite, porque eu não convivo com vocês, não convivi com vocês, eu não conheço vocês conhecendo aqui. Mas eu imagino a decepção. Isso sim. Agora, que essa moça deve lhe amar, deve lhe amar. Olha, ela foi muito sincera, na minha opinião, Henrique, porque ela colocou uma situação onde ela disse, foi carnal. Ele não tinha uma intimidade de afinidade pessoal com a outra pessoa, a não ser carnal. E pra ele entender isso, João, é difícil. É, mas vou te contar, qual é a idade dele? 26. Eu tenho 26 anos. Eu tenho 60 e penso, talvez da mesma forma de poder entender, quem garante? Se acontecesse comigo eu não pensaria assim, talvez eu mudaria de ideia, mas a priori seria isso. Você, se fosse ao contrário, também pensar em o mesmo, porque aquele velho ditado de um dito popular, pimenta no olho do outro é refresco. Mas até o momento de você parar, refletir e tal. Agora, eu fico imaginando as pessoas, como ele que é jovem, pelo menos está passando uma experiência rápido, bem rápido, com pouca idade, quer dizer, pouca idade não, porque 26 anos é um homem, com a idade dele eu já fazia tanta coisa. Meu pai já tinha três, quatro filhos, mas são gerações diferentes também. Eu não sei o que dizer, eu não sei nem o que dizer, eu estava louco para ver o Henrique, para saber se ele viria mesmo, primeiro. Eu estava super ansiosa aqui para eu pedir perdão para ele. Sabe por que ela estava ansiosa? Porque ela já me procurou mil vezes, já mandou mensagem no WhatsApp, foi nas minhas redes sociais e eu já falei que não queria ela, mas ela inventou isso aqui para me falar para o Brasil inteiro ver. Mas você está aqui, então você quer meu perdão. Sabe por que eu estou aqui? Então eu vou fazer o seguinte, você vai dizer para ela por que você está aqui. Olha que esse carrinho hoje me deu várias ideias, hein? Champanhe JK. E aí? Você vai entregar a champanhe para ela? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto